Tem uma outra presença que vai chamar a atenção, justamente porque Luiz Inácio Lula da Silva já indicou que depois do 8 de janeiro pretende escolher o seu futuro ministro da Justiça, que vai assumindo o lugar de Flávio Dino, que vai ao Supremo Tribunal Federal. Qual é essa presença? Uribe é do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que é apontado como um dos cotados a essa sucessão de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele já confirmou presença e estará aqui em Brasília no dia 8 para participar desse ato no Congresso Nacional e também para participar da solenidade de abertura de uma exposição lá no Supremo Tribunal Federal, também no dia 8, também sobre os atos de janeiro passado. Então, Lewandowski vem e, como você já disse, essa presença acontece justamente no momento em que Dino deixará oficialmente o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Embora ele só assuma a cadeira do Supremo Tribunal Federal no dia 22 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia dito em meados de dezembro que Dino ficaria à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública até o dia 8 de janeiro. Então, há uma expectativa de que Lula defina esse sucessor na próxima semana.